7h22 eu trago agora a história de um motoqueiro que foi preso e ele foi preso momentos antes de fazer uma entrega foi preso num hotel na zona norte um entregador num hotel na zona norte preso porque o problema era o que ele levava diogo menezes os entorpecentes eram levados para os clientes nessa mochila as drogas dividiam o espaço com os pedidos de comida rodrigo alves machado de 33 anos era o encarregado de distribuir as encomendas na prática conhecida como diz que drogas ele foi preso na estrada henrique de melo em oswaldo cruz na zona norte do rio quando se preparava para entregar de moto mais um pedido desta vez em um hotel da região depois de capturado o criminoso foi encaminhado para a delegacia de madureira com ele os agentes encontraram cinco comprimidos de êxtase quatro tabletes de maconha além de uma pequena quantidade de cocaína em depoimento rodrigo disse que praticava o crime há pelo menos seis meses realmente ele trabalhava em aplicativo para entrega de comida e junto com na bolsa ele carregava os entorpecentes ele colocava os entorpecentes na mochila térmica e passava despercebido pela polícia segundo a polícia rodrigo recebia as encomendas por meio de um aplicativo de mensagens em seguida ele buscava as drogas na comunidade do congonha em madureira e depois levava até a casa dos clientes ele recebia por cada corrida uma média de 50 reais ele não resistiu à prisão e foi levado conduzido para 29 dp ele vai responder pelo tráfico de drogas e ele atuava em toda a zona norte também além da ação que prendeu rodrigo os setores de inteligência das polícias civil e militar continuam a investigar outras denúncias os agentes tentam desarticular quadrilhas de entregadores a serviço do crime esse crime está crescendo os usuários eles estão pedindo cada vez mais para o conforto da sua casa e e a polícia também está investigando esse tipo de modalidade que tem se expandido e aí e aí Tchau, tchau.